O ambiente de Erechim é completamente gremista para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi bem recebido e o técnico Roger Machado prepara leves modificações. A estratégia principalmente passará por uma mudança. E nós vamos falar a forma como o Grêmio pretende encaminhar o título do Campeonato Gaúcho jogando aqui, fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla com o Diário do Grêmio KTO. Estamos em Erechim, onde o Grêmio joga neste sábado, 4h30 da tarde. Um confronto que é decisivo, importante, para começar a encaminhar a conquista do Campeonato Gaúcho, para começar a encaminhar essa hegemonia do Grêmio. Esse é o objetivo, essa é a mentalidade estabelecida pelo técnico Roger Machado e pelos dirigentes aqui na cidade. Mas antes de prosseguirmos com o papo, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de passar na KTO, usar o cupom ADUPLA, o primeiro depósito tem 20% em cima do valor, e jogar na final, né, cara? Os campeonatos estaduais estão aí na reta final, tem Campeonato Gaúcho, tem Campeonato Paulista no momento de decisão. Então aproveita e deixa o jogo mais interessante na KTO, porque Grêmio e Ipiranga é uma decisão, é fora de casa, e o Ipiranga fez uma grande campanha durante todo o torneio. E é o adversário considerado pelo Grêmio mais perigoso nessa projeção. Agora que tudo foi desenhado, dá para tranquilamente colocar essa opinião que é interna do Grêmio. O Ipiranga era o adversário mais complicado que o Tricolor poderia enfrentar nessa decisão. O Brasil de Pelotas foi um time que brigou bastante, conseguiu se recuperar dentro do campeonato, mas o Ipiranga foi muito sólido e apresenta armas importantes. O Eric, por exemplo, que está brigando pela artilharia do campeonato, é um jogador que chama a atenção do Grêmio e que vai ser marcado com um cuidado muito maior neste enfrentamento de sábado. Então todo esse contexto, todo esse perigo foi trabalhado pelo técnico Roger. O que nós podemos colocar aqui é que o time não vai ter grandes modificações em relação à última escalação do Clássico Granal. Vai ocorrer mudanças... vão ocorrer, na verdade, né? Não será apenas uma. Vão ocorrer mudanças por necessidades. Nas laterais, por exemplo, o Grêmio não vai ter o Nicolas com uma lesão muscular, sequer viajou. Não vai ter o Rodrigues, possivelmente. Apesar de que o Rodrigues está aqui, é uma possibilidade que jogue. Eu não estou levando fé na presença do Rodrigues pelos relatos, mas de qualquer maneira é uma possibilidade sim. Se não jogar o Rodrigues, aí o Sarará terá que ser improvisado no setor. E a outra ausência é o Ferreira, que entrou no último Clássico, acabou sendo expulso. Ele ganharia minutos naturalmente, mas automaticamente a gente pode dizer aí que o Elias se mantém no time. É um jogador que tem sido muito elogiado, muito valorizado. Então, o time do Grêmio está encaminhado pelo Roger para esse primeiro jogo, para essa primeira decisão, dessa forma que você vê aí na tela. Tricolor que vai a campo com o Breno. Rodrigues ou o Sarará, a gente pode botar a dúvida. Jeromel, Bruno Alves e na esquerda Diogo Barbosa substituindo o Nicolas. Meio campo tem Vijaçante, que fez todo o esforço para voltar e estar à disposição. Com o Bitello e o Lucas Silva é o meu palpite. Gabriel Silva é um jogador que deve fisicamente. O Roger tem destacado isso. Então, não acredito que o Gabriel vá para esse enfrentamento como titular. Então, o Lucas Silva tem essa vantagem. Elias pelo lado esquerdo. O Campaze lá na frente, o Diego Souza. Esse é o tricolor para a primeira partida da final. Erechim, que recebeu o Grêmio de braços superabertos. A cidade, toda a mobilização foi realizada em torno do Ipiranga, por óbvio. Mas do Grêmio também. Mais de 200 torcedores estiveram aqui na concentração, recebendo o tricolor. Na chegada que ocorreu no início da noite da sexta-feira. O Grêmio foi muito abraçado, muito bem recepcionado. Tem uma comunidade gremista muito forte aqui. Aliás, a torcida, os amantes de futebol de Erechim, eles se dividem. Entre o Ipiranga e um dos times da dupla Grenal, é natural. Hoje, estávamos num restaurante onde o garçom dizia que era torcedor do Ipiranga e torcedor do Grêmio. Mas que torceria para o Ipiranga. Porque é a possibilidade de fazer história. A mobilização foi completa e o estádio vai estar cheio nesse sábado. Serão 12 mil ingressos vendidos até o momento do jogo. Essa é a estimativa. Na verdade, quase todos já foram comercializados. A informação é extra-oficial, mas é isso que nós temos que ter em mente. Teremos 12 mil torcedores, 50%. O estádio foi dividido dessa forma. 6 mil ingressos para gremistas, 6 mil para torcedores do Ipiranga. Então, há uma festa sendo armada. Todo um movimento especial na cidade para esse enfrentamento que nós vamos acompanhar de perto. E contaremos, depois do jogo, os detalhes, os bastidores deste confronto. O Grêmio quer a vantagem. O Grêmio promete uma mudança de postura. Não ficar atrás da linha da bola e buscar o protagonismo. O técnico Roger quer protagonismo aqui em Erechim. Ou seja, propor o jogo e buscar o resultado. Mas respeitando o adversário que já mostrou força durante os últimos meses. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal. E a gente se vê. Tchau, tchau.